Fala meu povinho, tudo bom com vocês? Hoje vim trazer mais um vídeo E nesse vídeo é como fazer uma maquiagem super natural Como dizem por aí Então se você quer ver esse vídeo, vem comigo Então gente, eu vou utilizar esta base aqui Corretivo Esse batom aqui que é um mate, líquido mate da Mary Kay Eu vou usar esse aqui da Avon Também tá funcionando Tá meio velhinho, mas tá funcionando Tá acabando isso aqui, tá? Mas eu vou utilizar que é da Nivea Tá? É um protetor labial normal Esse pincel pra publicar o corretivo e a base E esse aqui é um pincel de blush da Candice Berenice Que ele é muito lindo Mas ele já tá bem velhinho já Eu também vou utilizar um brush Um brush, né? Mesmo que eu estou no espelho ali Vocês não veem quase nada Então eu vou usar esse aqui E essa cor aqui, tá? Tentar aqui Gente, vocês vão me ver sem óculos Não tô me vendo praticamente nada Então não falha nada Eu vou colocar essa bandana aqui Só pra poder Ai Ferrou Só pra não ficar coisa na minha cara Gente, eu quase não passo base Olha, eu tô bonita, né? Eu odeio botar assim Fica estranho Então Eu não gosto muito de usar base toda hora Mas pra quem já é um pouco mais adulto, né? Pode usar Eu tenho porque Eu comprei com o meu dinheiro Que é aniversário de todo mundo Ai eu comprei umas maquiagenzinhas E Como eu sou muito lerda Eu esqueci de espelho Eu vou usar esse aqui mesmo Tá sujo, mas tá funcionando Vou aplicar com a minha esponja O meu corretivo tá quase acabado Porque eu uso Mais do que a base Agora eu vou aplicar Um pouquinho de corretivo Eu não gosto de passar muita coisa Porque fica muito Muita Fica muita coisa Bora Eu vou colocar meu óculos Pra eu ver aí em vocês Nossa, eu tô estranhíssima Tá Ficou assim Mais ou menos Não mudou muita coisa Tá Mostrando Agora eu vou aplicar o brush Eu nem era pra ter colocado o óculos, né? Você vai aplicar o blush Aqui, ó Sabe? Nessa partezinha Aqui Mais pra baixo Nessa partezinha Aqui Mais embaixo Mas não vai aplicar Muito Pelo amor de santo Pai Cristo Só pra dar um rosado E Já ia esquecendo Novamente Isso, né? Eu vou passar agora O Rímel Não vou passar muito E pra você fazer Aquela Não sei se dá pra me escutar muito bem Cadê o Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou pegar o batom O batom Eu vou retirar bastante o excesso Porque vem bastante produto E eu não quero Que fique vermelho Não vou usar batom vermelho Então se eu pegar aqui Vai dar uma batidinha Aqui Uma Aqui Uma Aqui Vai fazer assim, ó Vai passar Daí Vai ficar Daí vai ficar Meio estranho Mas eu vou espalhar Com medo mesmo Porque eu não peguei Cotonete Porque eu esqueci Daí Ficou assim Aí pra deixar Tipo Só pegar Pra não ficar Completamente seco Eu pego isso aqui E passo Gente Eu tava fazendo Passando Errado, né? Mas aí agora Tipo essa ideia Eu acho que ficou melhor Que é passar Primeiro o batom Depois o O negócio Então é isso Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Um beijo Tchau, tchau E fui